Se por Deus tu és provado, não fiques desanimado São as aflições da vida, mas no fim da lida serás coroado Deus resolve o teu problema, oh não fique no dilema Seu amor é tão profundo, ergue o teu olhar, contempla mais além Jesus venceu o mundo, Deus resolve tudo Ora mais um pouco, este teu lamento será transformado em alegria e gozo Deus está provando, a tua fé irmão Oh não desanimes, pra todo problema, Deus tem solução Quando falta um bom amigo, logo surge o perigo O inimigo se levanta, mas o crente ora, Deus e o mal suplanta Quando tudo está perdido, resta sempre uma esperança Deus revela uma saída, o dia amanhece e você da morte Deus resolve tudo, ora mais um pouco Este teu lamento será transformado em alegria e gozo Deus está provando, a tua fé irmão Oh não desanimes, oh não desanimes, pra todo problema Deus tem solução, Deus resolve tudo Deus resolve tudo, ora mais um pouco Este teu lamento será transformado em alegria e gozo Deus está provando, a tua fé irmão Deus está provando, a tua fé irmão Oh não desanimes, pra todo problema Deus tem solução Oh não desanimes, pra todo problema Deus tem solução Amém